Música Só um relance de Tua glória ilumina-me Só um vislumbre dos Teus olhos traz paz ao meu coração Jesus, só de chamar o Teu nome Os meus medos Te vão Te adorarei, Santo, Santo Te amarei, Tu és vivo Santo O templo Santo Só uma marca do Teu sangue Purifica-me Só uma marca do Teu lado Tu cura toda a minha dor Pai Só um abraço do Teu amor Restaura-me Te adorarei, Santo, Santo Te amarei, Tu és vivo Te adorarei, Santo, Santo Te amarei, Tu és vivo Imagina-me Música Só posso imaginar Como será então, quando eu te contemplar Totalmente, tua glória eu verei Face a face o teu olhar, em teu abraço estarei Para sempre Só posso imaginar, como será então Quando eu te contemplar Totalmente, tua glória eu verei Face a face o teu olhar, em teu abraço estarei Para sempre Para sempre J'adorarei, ser tu santo Si amarei, tu és si tu J'adorarei, ser tu santo Te amarei Tu és si tu Te adorarei, santo, santo Te amarei, tu és si tu Te amarei, santo, santo Tu és si tu Se aqui experimentamos um pouquinho Somos preenchidos Somos curados Somos satisfeitos Somos plenos na presença do Senhor Você pode imaginar como vai ser a eternidade A palavra diz A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Eu creio que essa noite é um ensaio Para a nossa gravação Mas a nossa vida é um ensaio Para o que vamos viver eternamente diante do trono Que o Senhor seja o nosso maior deleite Seja o nosso maior prazer Porque é diante dele que viveremos para sempre